Chines Nio, botou a mão É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta, rei, porque sempre eu já tô Mistura, modão, combate a gaiola Deixa, toca, funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o show vai começar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheira de telmo, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante O som é do nosso berrante Nem adianta, rei, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiola Deixa, toca, funk com moda de viola As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira De noveira, de cavalo, caminhonete, somo, tá Eu adoro, eu me amar De shortinho, cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão De shortinho, cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão A boiadeira Explodiu Um hit é um hit Essa porra menor